Muito bom dia pra você. A partir de agora, então, a gente fala juntos de esporte no Santa Catarina no ar. O ano de 2019 nem começou e a rivalidade entre Figueirense e Havaí já está nas brincadeiras do torcedor. Ainda mais quando a dupla, ano que vem, estará em séries diferentes. É desse jeito que o Camisa 12 encontra motivos pra aquela gozação. O gol de Leandro Pereira contra o São Paulo manteve a Chapecoense na primeira divisão. Criciúma e Joinville já estiveram lá. O Figueirense também. E com uma história marcante na Série A. Tem de voltar, né? Esse ano ele vai voltar. Hoje o rival Havaí é quem volta para a competição mais cobiçada do país. Tem a turma que seca, claro. O Havaí vai e volta, tranquilo. Eu torço muito pro Havaí cair logo. E que apoia. E depois são duas cores lindas, né? O azul e branco, né, velho? Aqui não são os tripeiros do lado, né? E não é nem pra trás na Série A, né? Nem na Série B. De volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Calma que você já vai falar. O Havaí é o time catarinense dono da melhor campanha na Série A. Em 2009, o Leão foi o sexto colocado. Agora fala, vai. Mas o Figueirense tem sete participações na Série A. Mas, na verdade, a gente quer bem os dois. É o que a gente espera também, pode ter certeza. E para isso acontecer, o importante é montar um bom plantel. No caso do Figueira, esse trabalho começa com a volta do técnico Emerson Maria. O Figueirense, ele é um clube que tem DNA de formação. E ele não pode perder esse DNA. Eu, mais do que ninguém, né, por ter passado todo esse tempo aqui e ter colaborado nesse processo, eu sei da importância que o Figueirense dá categoria de base. E nós aqui vamos dar essa importância. Mas volto a dizer, os meninos, eles têm que ser colocados dentro de uma equipe equilibrada, dentro de uma equipe que tenha jogadores que possam dar o suporte. O Havaí, que na história recente participou da Série A de 2009 a 2011 e depois repetiu a dose em 2015 e 2017, volta no passado para fazer bonito no futuro. Não tem número nas costas. Sabe por quê? Porque o seu Gonzaga ganhou assim, ó. Do camisa 10 do Havaí na época. Jogava muita bola. Do próprio Zenon. O senhor ganhou do craque Zenon essa camisa? Craque Zenon, é. Como é que foi o dia? Olha, foi um dia que nós estávamos aqui na João Pinto, na casa de uma amiga nossa lá, onde que tinha uma namorada. Aí ele me levou no Fusca, um Fusca que tinha feito o contrato com o Joãozinho, né, que tinha loja ali na praça, na Conselheiro Mafra. Aí ele me levou no carro para me ver uma geladeira, que ele falou, que era uma isoporra atrás do banco do Fusca, né. Aí eu vi essa camisa envelopada. Aí eu peguei e disse assim, porra, me dê essa camisa para mim. Ela disse, não, não, pô, eu estou expusando costurar para mim o número. Ah, tá, tá, mas fica pra ti, fica. Mas, porra, essa camisa eu tinha que jogar com ela. Ele ainda disse assim. Mas o Figueira também tem um passado glorioso. A senhora é tímida? Sou. E se eu disser que eu já gravei com a senhora tudo que a gente falou? Ah, eu não acredito. É mentira, né? A dona Lu estava com vergonha de gravar a entrevista, mas ela contou uma poesia que a gente vai ser obrigada a colocar para encerrar a matéria. A poesia do Filho da Senhora, como é que é? Amor é algo bonito, amor é muita emoção. Amor é algo esquisito que mexe com o meu coração. Eu amo a minha cidade, eu amo a minha ilha, mas sempre em primeiro lugar eu amo a minha família. Eu amo o meu estado, eu sou catarinense e também amo um time chamado Figueirense. Bonito. Valeu. E que volte para a Série A. Volte para a Série A. Obrigada.